O que é empatia? O conceito básico de empatia seria você se colocar no lugar de uma outra pessoa e assim você sentir o que ela está sentindo. Um exemplo muito claro é quando você vai ver um filme e nesse filme de repente um filho de uma mãe morre e a mãe chora, fica desesperada, fica desolada e você sente um pouco daquilo, você sente aquela dor. De repente você é uma mãe também e você por um momento se imagina que poderia ser com você e você sente esse sentimento e de repente até chora também. Você teve um nível de empatia muito bom. Aqui nesse vídeo a gente vai falar sobre a armadilha da empatia para ambos os níveis, o tanto não ter quanto o excesso de empatia. Quero alertar a vocês e essa aqui é uma série da inteligência emocional, é um dos grandes princípios da maestria que nós seres humanos devemos dominar. Então vamos lá. A empatia é você se colocar no lugar do outro e todos nós devemos ter empatia. Vamos falar sobre o nível de você não ter empatia. De repente um psicopata não tem empatia. De repente um assassino não tem empatia. De repente um bandido não tem empatia. Ou pessoas do cotidiano mesmo, pessoas egoístas muitas vezes, pessoas que pensam somente em si. E pensar em si não é um problema, você todo mundo tem que pensar em si. Mas também existe a outra pessoa, existe o próximo para a gente ajudar e auxiliar. E é o que a gente prega na jornada da maestria. Então o que eu quero te contextualizar aqui é que é um perigo você não ter empatia pelos outros. Porque você começa a virar uma pessoa mais seca. Uma pessoa com dificuldades para se relacionar com as outras pessoas. Isso é muito ruim. Nós seres humanos somos seres sociais. Nós fomos feitos para lidar com outras pessoas. Eu tenho uma coisa. Eu sou da área de TI. Embora eu estou me formando em sistemas de informação, para quem não sabe. E uma das coisas que me fez entrar nessa faculdade anos atrás foi simplesmente não querer lidar com o público. Querer lidar com menos pessoas. E hoje isso mudou drasticamente. Nós fomos feitos para lidar com pessoas. Eu quero que você entenda isso. Independente se você se considere introvertido, extrovertido, tímido ou você se considere uma pessoa super social. Nós fomos feitos para lidar. Independente se é falso a mente da sua família ou lidar com o público ou lidar, de repente, com vendas. Você tem que lidar com pessoas. E é importante você sentir o que eles sentem. Você ter empatia para você gerar sentimentos. Porque você gera amor. Um certo nível de amor por aquela pessoa. Isso é incrível para nós. É uma habilidade muito boa. E você tem que implementar porque isso nos faz seres humanos. Agora, por outro lado, existem pessoas que têm excesso de empatia. Isso é um grande problema. Por quê? O caso de uma mãe. Uma mãe tem o seu filho. De repente, o seu filho ralou o joelho quando ele era muito menino. Ele ralou o joelho. E a mãe fica mal por aquilo. Simplesmente porque o filho ralou. Ela sente mais do que o próprio filho. Isso de uma forma física. Aí a gente pode colocar no contexto dessa mesma mãe. E o seu filho de 16 anos acabou o seu primeiro relacionamento. Ou brigou com a sua namorada. E ele está muito mal. Ele está muito mal. Não come. De repente, ele não sai. Não fala com ninguém. Por uma semana. E durante aquele tempo, a mãe, claro, vai aconselhar seu filho. Vai ajudar. Só que ela sofre mais do que o próprio filho. E é normal a mãe ter uma empatia maior pelo filho do que as outras pessoas. Do que por outras pessoas. Mas aqui tem uma armadilha muito grande. Porque quando a gente tem um excesso muito grande de empatia. A gente tem uma tendência a sofrer muitas vezes sem necessidade. No caso do joelho ralado. Aquilo ali era simplesmente se conscientizar para não acontecer mais aquele erro. Tratar. E pronto. O aprendizado foi ocorrido. Não teria necessidade da mãe sofrer como ela sofreu. Do seu filho ter atrasado 15 minutos. E ela já começa a imaginar coisas que poderiam ter acontecido. E começa a sentir coisas sem nexo nenhum. Então o excesso de empatia ali também é ruim. Então a gente tem que ter um equilíbrio ali. A empatia ela foi feita para ser desenvolvida em todas as pessoas. A empatia é um dos elementos com que nós nos unimos. Seres humanos. Somos seres sociais. Só que tome cuidado com a armadilha da empatia. Não ter significa você ser uma pessoa muito introvertida. Uma pessoa com dificuldades para lidar com pessoas. E para entender sentimentos de pessoas. Você ter empatia demais significa sofrimentos e fardos desnecessários na sua vida. Eu espero que você tenha gostado desse material. Vamos estar aí gravando uma série de inteligência emocional. Para que você possa se conscientizar. Aplicar métricas, conceitos. E assim buscar sempre a sua melhor versão. Se você gostou desse conteúdo. Deixa o seu gostei. Deixa eu ver aqui o seu gostei. Se você gostou desse material. Compartilha com quem você sabe que vai ser beneficiado. E se inscreve aqui no nosso canal. Assim você não vai perder os conteúdos que estão por vir. Eu sou o Rony Araújo. Busque sempre a sua maestria pessoal. Eu te vejo no próximo vídeo.